No último Dragon Block C Super, eu fui pra Namek, e lá eu continuarei com o meu plano. Finalmente estou em Namek, agora eu posso treinar o suficiente pra ficar forte. Sabe o que eu vou fazer aqui também? Vai ser muito interessante. É, eu vou destruir Namek. Ai, vai ser divertido isso. Aí você está pensando, você acha que eu vou conseguir? Você acha que eu tenho força suficiente? Eu vou treinar o máximo possível aqui com esses dinossauros, já que eles dão muitos pontos de treinamento. Vou me transformar novamente no guerreiro mais forte. Eu só preciso ficar aqui com esses dinossaurinhos, pegando comida pra caramba, matando todos esses dinossauros. Pode ser divertido. Do meu jeito eu estou sozinho aqui na Mega. Isso é bom? Talvez eu fico até meio triste com isso. Eu queria que tivesse algum daqueles babaca lá que quer proteger esse universo inútil. Eu queria estar matando eles aqui, pra ficar mais forte, é claro. Ou eu podia deixar ele quase morto, fazer ele buscar as esferas pra mim. Não é mais fácil? Não é mais fácil? Apesar? Ah, eu tive uma ideia melhor. Mas isso vai ficar pra depois. Primeiro eu preciso ficar forte o suficiente. Se não, eu não vou conseguir. É, vou deixar esse plano pra depois. Depois eu conto pra vocês. Eu tô falando. Eu vou voltar a ser imortal. Custe o que custar. Eu tô muito animado. Eu tô, tipo, muito animado. Muito, muito mesmo. Olha só, eu tenho todo o dinossauro do mundo pra matar. Sem ninguém me interferir. Posso ficar forte pra caramba aqui. Muito forte mesmo. E aí? Haha, moleque. Vou destruir Namek. Ah, eu vou fazer um grande estrago ali na... Naquela povoado de Namek aqui. Os Namekizade. É um ótimo lugar pra treinar ali, não é? Fazer caos é tão bom. Ah, eu tinha esquecido como Namek é um planeta tão medíocre. Eu não devia nem estar pisando aqui. Meu Deus, não precisa pisar aqui. Mas fazer o que, né? Infelizmente eu caí nesse universo. Culpa daquele... Ah, frango, frango. O seu aguarda, frango. Tenho certeza que esse frango tá afrontando alguma coisa. Eu não confio nele. Na verdade, eu não confio em ninguém. O frango é o próximo da minha lista. Em breve. Quando eu tiver finalmente, totalmente a confiança do Inê. Ui, o franguinho vai sumir desse planeta. Hahaha. Igual que eu fiz com a raça dele inteira. Hahaha. Ai, ai. Isso vai ser tão divertido. Sabe o que é mais divertido disso tudo? É quando eles ficam implorando pra gente não matar. Da última vez que eu matei eles, nem deu tempo pra ouvir. É. Foi tão fácil. Mas tudo bem. Deixa eu continuar aqui. Eu quero pegar mais carne. Mais e mais. E muito. E ficar muito forte. Mas muito forte mesmo. Eu também tenho que fazer as outras missões que tem aqui, né? Continuar a saga. E continuar o meu treinamento muito forte. Eu sei que eu ganhei muito ponto. Porque acabou tendo aqueles problemas na hora de eu matar o Vegeta, né? Eu acabei demorando muito. E eu tive que matar ele umas 5 vezes. Aquilo me deu muito ponto. Foi bom até ter acontecido aquilo. Tive que matar o Napa. E o Vegeta são 2 mais 5 vezes. Mas praticamente eu tenho matado 20. Ah, ali já tá alguns na meca. Em breve eu estarei explodindo aquilo dali mesmo. Hahaha. Ai, ai. Vai ser bem divertido quando começar a matar esses povoados na meca. Fico imaginando que aquele grupinho do bem vai pensar quando chegar aqui na meca. E não ter nenhum povoado e estar tudo destruído. Hahaha. Vou fazer eles temerem. É isso que eu vou fazer. Hahaha. Eu preciso só deixar algumas coisinhas fazendo aqui pra não perder tanto tempo. Enquanto eu tô aqui. Então vamos deixar aqui. Eu preciso ver quantos pontos eu já tô. Eu tô com... Nossa, eu tô com muito ponto. Hum. Eu preciso matar soldados do Frieza. Ai, ai. Isso vai ser fácil. Só preciso pegar minhas carninhas. Mais nada. Em breve eu vou poder estar pegando já algum tipo de técnica. Daqui a pouco eu quero pegar alguma técnica suprema. Ai, ai. Deixa eu continuar aqui. Hum. Olha só que eu já posso pegar. Ah. Eu já posso sentir a força. Ah. Agora sim. Agora vai dar gosto de destruir isso na meca inteira. Cara, eu não imaginava que eu estava ficando tão forte assim. Sério. Eu agradeço de ter bugado tudo aquilo. Do fundo do meu coração. Eu agradeço muito. Se eu tiver coração também, né. Eu acho que... É. Talvez isso eu nem tenha mais. Hahaha. Mas não tem problema. É... Quem precisa disso, não é mesmo? Então... Deixa eu quero testar um pouco da minha força. Pô. Lembra que isso aqui não é nem 1% do poder deus que eu tenho. Mas uma hora eu vou poder liberar tudo de novo. Eu só preciso ter calma. Só isso. Se eu tiver muita calma, é só eu ter calma tudo de novo. Que eu vou conseguir. Olha esses... Bando de inúteis. Olha isso aqui. É um mais inúteis que o outro. Ó. Ah. Eu tenho até pena. Eu queria poder fazer isso aqui muito mais, muito mais vezes. Deixa eu matar esse anastar, hein. Que tá atrapalhando. Queria poder fazer isso aqui várias, várias vezes em seguida. Mas acho que não vai ter como fazer isso aqui várias, várias vezes em seguida. Oh, bichinho chato. Matar esse aqui. Esse daqui. Isso aqui é soldado do Freeza. Isso aqui tá mais pra... Poder perder tudo, né. Destruir tudo? Sobrou algum? Ah, sobrou ali um patético. Deixa eu... Pronto. Completei? Não. Falta ainda? Mas onde estão esses... Esses treco? Que droga. Ah, não. Tá ali. Achei que eles tinham destruído. Nossa. Eu já ia... Já ia destruir essa raça deles inteira se eles tivessem feito isso. Ô. Minha fornalha, mano. Tá atirando. Aí já estão sendo contagiados já com esses humanos, na moral. Que nojo. Mas enfim. Vamos continuar aqui. Cara, tem muito dinossauro. Quanto mais, mais... Eu vejo mais dinossauro tem. Caraca, mano. Na outra dimensão não era... Não tinha tanto assim, não. Mas, né. Quem sou eu? Quem sou eu pra... Ver as coisas? Mas enfim. Cadê? Poxa. Ah, tá aqui. Agora apareceu. Resolveram vir... Pra batalha. Ah, sai, dinossauro. Dinossauro só atrapalha. Vou fazer aqui. O que tem tanto dinossauro aqui, sério? É por isso que eu vou destruir Namek. O que tá fazendo aqui? Tranquilo. E esses... Malditos dinossauros tem que ser extintos. Igual no... No outro universo foi, praticamente. Por mim, é claro. Ah, não sei o que já tá acabando. Ah, vai logo. Será que eu não tenho que matar mais desses troços chatos? Esses dinossauros aqui também? Uh, que ódio. Deixa eu ver. Falta dois. Falta dois soldados. Ah, lá voeu tudo de novo aqui. Por mim, esses dinossauros chatos pra caramba. Vêm toda hora aqui. Eu queria ter o único poder. Nossa, se eu tivesse com 1% da minha força que eu tinha antes... Eu chegava aqui e dava apenas um. Um golpe. E eliminava tudo. Mas não. Ah, que ódio. Eu não sei nem qual soldado eu tenho que eliminar aqui. Não é tanto? Não é tanto que eu nem sei qual que eu tenho que eliminar aqui. Parece que cada vez eles ficam mais fortes. Certo. Ou eu que tô tão fraco assim mesmo. Não sei se é eu que tô tão fraco assim. Mas... Ah. Foi eliminado. Eu tô só mais dois. Aí, pronto. Vai pra lá. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Não é destruído isso aqui. Ih. Mais um. Aí. Espero agora que tenha completado isso aqui. Foi. Finalmente. E agora eu preciso... Matar o tio. Fraco. Mas enfim. Esse não é o meu plano agora. Não é o meu plano com o intuito aqui agora. Nossa, eu tô com bastante ponto. Acho que completando toda essa missão, eu vou conseguir muito mais, muito mais ponto. Eu preciso continuar a fazer a mesma coisa que eu fiz pra ganhar esses mil pontos. Ficar o máximo de tempo aqui na meca. Porque aqui dá muito. Dá muito ponto aqui. Vai. Mais dinossauros. Chato. Vou destruir esse lugar inteiro, sozinho. Será que eu consigo fazer algum poder aqui? Vamos ver. Mais uma técnica aprendida. Agora sim. O problema é que a minha dor já tá quebrando. Droga. Bom, preciso dar um jeito nisso. É. Bizarro. Mas enfim. Vamos testar essa força nova. Quero sentir o poder. Isso vai ser muito divertido. Bom, eu não sei se vai estar forte. Porque, né? Infelizmente, eu tô fraco. Mas acho que eu já consigo fazer algum tipo de estrago. Vamos lá. Pegar o máximo. Seus da meca inútil. Ai, não dá nem graça de matar vocês. Eu vou te apagar a raça de vocês inteira. Ai, eu só tenho que me conter um pouco. Porque se não, o Kaiodin vai tudo perceber. Os Kaioshin vão perceber tudo. E aí, né? Aí vai ser o maior problema. Eles não podem perceber. Eu tenho que me controlar um pouco. Só um pouco. Mas é tão difícil. Isso aqui é muito divertido. E o dinossauro? Sabe que eu elimino um tanto? Bom, mas agora eu posso continuar a destruição de Namek. Não é mesmo? Não, ainda não tenho poder suficiente pra destruir... Destruir dinossauro. Fazer o que se eu tô tão fraco, né? Bom, mas fazer o que? Mas pelo menos eu consigo fazer um estrago em algum tipo de... Bom, agora é só continuar a minha destruição. E pronto. Agora que eu estou conseguindo minha transformação e poder o suficiente. Continuarei destruindo Namek. Até o teu poder supremo. E todas as esferas do dragão. Na minha mão. Tchau, tchau.